Os meus objetivos, assim, eu acho que a princípio eu já consegui alcançar o mais importante, aquele que eu busquei desde a infância, que foi justamente esse reconhecimento. O que eu espero da minha vida daqui pra frente é que eu possa manter, não só o sucesso em si, mas manter a qualidade, a boa música, o trabalho, obras bacanas que honrem o meu trabalho, porque eu acho que a gente tem que honrar a nossa existência. E como pessoa, eu acredito que no momento certo eu vá constituir família, eu vá ter os meus filhos, e equilibrar as duas coisas, porque isso é muito importante para o ser humano. Eu vou ser uma abrinha dos filhos. Eu vou ser bem sucedida no trabalho, principalmente para uma mulher, que você sabe tanto quanto eu, e ser bem sucedida na vida, né? E eu peço muita saúde, que eu acho que é o mais importante. Muito bem. Pô, agora no fim do caso, eu vou pedir, porque sim, essa conversa hoje vai longe aqui. O programa vai ser...